Os cursos de extensão são uma tradição que visa aproximar a população do ambiente universitário e agora as inscrições estão abertas para o primeiro semestre de 2023. Faz parte do nosso trabalho dentro das práticas extensionistas, que é ampliar os conhecimentos não só para a comunidade interna, mas também para a comunidade externa. Eu não acredito muito mais nessa questão dos muros, mas na questão de unir mesmo os conhecimentos que vêm de fora e os conhecimentos que a gente pode estar oferecendo. Eu acho que é uma forma de dinamizar o campus e é uma forma de agradecimento também da universidade, da extensão, dessa interação que nós sempre tivemos com a população, além de ser um dever nosso. Todas as atividades são conduzidas por um corpo docente qualificado e atento às principais tendências que norteiam a escolha dos temas, como é o caso da oficina de produção de video mobile. A gente tenta procurar temáticas que sejam de cunho prático e que de alguma forma possa atingir a sociedade com algo que é muito comum. Então a escolha de produção de video mobile, por exemplo, que é do curso de publicidade, é uma oferta de uma temática relacionada a como produzir vídeo a partir do celular e a gente crê que isso seja algo muito comum e muito procurado pelas pessoas hoje em dia. Todo mundo já sabe usar o celular, já é nativo dentro do celular fazer foto, fazer vídeo, mas existem alguns princípios, algumas técnicas, alguns conceitos que ajudam a melhorar essa produção audiovisual a partir do smartphone. Então, para quem está empreendendo, está começando o seu negócio ou para a pessoa que gosta de, quer se aventurar pela área da produção audiovisual, é muito importante saber fazer um bom vídeo. Porque fazer vídeo todo mundo faz, mas usar algumas técnicas para ele ficar mais atraente, uma produção melhor e até um ótimo vídeo a partir do uso do smartphone. A Aline cursa o quinto período de publicidade, mas escolheu participar da oficina do curso de arquitetura, que também vai agregar no seu portfólio. É a primeira vez que eu estou participando e acredito que pós-pandemia seja a primeira oficina que está tendo depois. Então, é uma oportunidade muito boa de a gente estar ingressando e voltando do pós-pandemia com essa oficina de extensão que agrega a todos os campos da faculdade, a todos os cursos, para agregar bastante em todas as áreas possíveis da nossa carreira acadêmica. São diversas opções em diversas áreas do conhecimento, estruturadas no formato de cursos de pequena duração. Os interessados podem acessar o site da PUC Minas e já entrar, já existe um link específico para a escolha desses cursos. Esses cursos vão de abril até julho, até começo de agosto. Então, tem para todos os gostos e para todas as disponibilidades. E também podem entrar em contato pelo telefone da coordenação de extensão, que é 3729-9246. Beatriz Frison, para o Plantão.